Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Alice Damásio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre a COMEL, que é a confraternização de mocidades espíritas e família da Leopoldina. E para a gente estar conhecendo um pouco mais do encontro, nós convidamos o Matheus Favá. Ele, que é um dos integrantes do encontro. Olá, Matheus. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Fala, galera. Obrigado, Léo. Obrigado, Alice, pelo convite. Muito bom estar aqui. Tamo junto. Matheus, como é que surgiu a COMEL e como é que vocês têm se organizado ao longo dos anos? Bom, a COMEL é a confraternização de mocidades e famílias espíritas da Leopoldina, né? Para quem não está localizado aí no Rio de Janeiro, a Leopoldina é uma grande região aqui na Zona Norte, no subúrbio da Zona Norte, que abrange aqui os bairros de Olaria, Penha, Amos, Bom Sucesso, vai até a Linha do Governador, enfim. Então, ela forma o 17º seu, né? Conselho Espírita de Unificação. E há 33 anos atrás, uma galera achou aí, por inspiração espiritual, talvez, ou pelas suas melhores intenções, muito fruto de um movimento que a gente vê aí, não só nessa região, mas várias regiões do Rio de Janeiro, né? Com essa proposta de integrar as juventudes, né? De dar continuidade ao movimento de educação moral, de evangelização espírita mesmo, né? De fazer esse movimento de unificar a juventude, de unificar casas, né? Então, fazia-se muito as tardes, né? As conhecidas como Semanas do Jovem, né? E onde jovem, juventude, mocidades, né? De uma casa e um frequentar a outra. Enfim, acontecia isso muito, não só aqui, mas em várias regiões do Rio. E aí, a partir disso, criou-se, né? O evento Com o Mel, que desde então acontece normalmente nos dois últimos dias, né? O último final de semana do mês de julho. Matheus, como é que vocês construíram o tema? Lado a lado, a gente reconstrói a vida. Como é que surgiu essa ideia para o 33º Com o Mel? Então, a gente se inspirou muito na música Luz do Coração, do Ariovaldo Filho, que um dos versos é justamente esse, né? Frente a frente, a gente enfrenta a própria dor e, lado a lado, a gente reconstrói a vida. Essa música propôs para a gente muito uma reflexão, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo, assim, que a gente entendeu coletivamente, de que é o momento da gente refletir mesmo sobre o que a gente quer perante a vida, né? Como é que a gente está tratando a vida, digamos assim, né? O que a gente entende a vida enquanto um presente, enquanto uma dádiva, né? E qual a nossa tarefa aqui. E aí, o nosso objetivo é um pouco esse, assim, partindo dessa música linda, né? Do Ariovaldo. Aí a gente construiu esse tema. Mas você estava contando aqui para a gente que, na verdade, essa construção é feita previamente junto com os jovens, né? Como é que é realizado essa prévia do evento? Como é que é feita essa escolha do tema coletivamente? Então, normalmente, a gente sempre faz o convite, né? Acontece isso já nos últimos anos. E no ano passado foi assim também. A gente faz um dia, um convite, um chamado para os jovens aqui da nossa região para que eles possam fazer parte dessa construção do tema, né? Porque a gente entende que não são os trabalhadores só que têm que decidir o tema, né? Eu acho que faz sentido muito que seja ali o tema que faça sentido na vida, né? Do que os jovens estão passando, o que eles querem conversar, enfim. Então, a gente costuma fazer um momento, assim, mesmo de chuva de ideias e depois a gente divide os participantes que estão ali presentes em subgrupos e dali saem propostas de temas que depois vão ser votadas, né? Só que especificamente esse ano, como eu tinha te falado, a gente fez o chamado novamente, né? Que nem no ano passado, que nem nos últimos anos. Só que esse ano, no dia, acabou só chegando só os trabalhadores. Não teve nenhum jovem presente. Então, a gente não viu problema. Fomos por nós mesmos ali, os trabalhadores decididos ali, conversaram, né? A gente já havia pensado algumas coisas anteriormente. E a gente foi construindo ali naquele momento. A gente foi pegando várias músicas, né? Pincelamos, assim, algumas músicas que já estavam na cabeça de alguns de nós. conversamos um pouco sobre o que a gente estava passando também, as nossas realidades ali. E dali surgiu, assim, né? Às vezes a gente faz um planejamento, mas não sai como a gente imaginou, mas também não tem problema, né? A vida que segue e é isso. Acho que o importante é que esse espaço já é garantido, né? Que tenha a abertura, esse espaço, essa possibilidade de não somente os trabalhadores estarem construindo o tema do evento como os jovens também, né? Então, assim, beleza. Não foi nenhum jovem, mas a gente tem aquele espaço ali. E a gente espera que no próximo ano eles estejam, né? E o que eu ia comentar é que eu acho fantástico isso, que esses eventos todos sendo escolhidos, o tema, a partir de uma música, né? Principalmente uma música espírita. Eu acho isso maravilhoso, assim. E faz a gente pensar, né? Na importância dessa arte, né? E o quanto as músicas nos tocam ficam dentro da gente, né? Permeiam o nosso ser, assim, uma linguagem poética. E aí a gente guarda essa música com carinho, aquela mensagem com carinho, e como isso rompe barreiras e se mantém, né? E a gente fala, ah, tive essa ideia dessa música aqui, acho que tem tudo a ver e tal. Quanta linguagem artística é importante para a gente, né? Eu acho isso muito maneiro. Porque não é coincidente, assim, é um padrão que tem acontecido, né? Você mencionou, né? Alguns eventos que estão, assim, partindo, né? Os temas partem de música, né? O Encontro de Campo Grande também parte de uma música, né? O Emek Graham, ele vai falar com que tintas vai pintar o painel da própria vida. Eu lembro porque eles lançaram o tema um pouco antes da escolha do tema da Comel, e aí uma das músicas, quando a gente estava escolhendo, fazendo a escolha do tema da Comel, foi justamente essa, né? Só que, assim, foi por uma pessoa que não tinha conhecimento do tema desse evento, né? E aí foi citado, aí até a gente falou assim, ah, não, mas já tem um evento esse ano com esse tema, né? Não vamos pensar a outra, né? Mas foi até legal, assim, na hora. A gente se lembrou, tipo assim, não, vi a divulgação em algum canal espírita que já tem um tema, assim, com que tintas vai pintar o painel da própria vida, né? Mas aí percebe que a gente já estava nessa reflexão sobre a vida, né? E a gente foi, ah, acabou caindo na música do Elio Valdi. E, Matheus, e como é que é feita a construção do Encontro, amigo? E como é que é dividido também? Bom, existem várias comissões, né? Assim como também a estrutura muito semelhante e a estrutura da Comerge, né? Para quem frequenta a Comerge, é uma estrutura muito semelhante. A gente tem comissão de estudo, né? A comissão de divulgação, comissão de recepção, comissão de alimentação. E só não tem alojamento, né? Porque a gente não dorme lá. Mas atendimento fraterno, enfim, a gente tem comissões muito semelhantes. E depois que é feita a escolha do tema, a comissão de estudo se reúne, né? E começa a montar o planejamento, assim. Então, a gente tem feito esse ano reuniões quinzenais da comissão de estudo. Onde a gente primeiro buscou, assim, né? Ouvimos muita música, buscamos mais referências também, né? E a partir daí, a gente foi tentando encaixar algumas atividades, né? A gente busca sempre, assim, tem os momentos do grupo de faixa etária, né? Alguns chamam de GIF, outros de GFE, mas é o grupo de faixa etária. E mais para além dos momentos do grupo de faixa etária, porque estudar é bom e é importante, mas a gente é uma confraternização, né? Então, a gente propõe o estudo, mas não somente o estudo, né? A parte da confraternização é muito importante. Então, a gente vai estar sempre pensando também em atividades, oficinas, etc. Então, a gente tem se organizado dessa forma, né? São dois dias, como eu havia falado, no sábado e no domingo. E a gente tem objetivos, né? A gente tem um objetivo geral e um objetivo específico para o que a gente vai trabalhar a cada momento, né? Matheus, você havia comentado também com a gente antes da gravação que o encontro é voltado para a família. Então, tem a infância e também tem o grupo adulto, né? Como é que é desenvolvido esse trabalho lá na Comel com a família? A família acaba sendo muito os responsáveis, né? Pai, mãe, tia, vó, enfim. Os responsáveis das crianças, né? Que frequentam crianças, adolescentes, jovens, enfim. Que frequentam. Tradicionalmente, sempre teve um grupo ali, né? Que é chamado, enfim, grupo de pais. Enfim, tem alguns nomes, né? Mas era mais focado para isso. Geralmente, o adulto que chega, né? Que não é trabalhador. Normalmente, a gente tenta convencer, chamar para ser trabalhador também, que é importante. Mas esse adulto que chega, ele... Que vem trazendo, né? Vem acompanhando uma criança ou adolescente. Geralmente, a gente tinha esse grupo de pais, né? Esse ano, a gente ainda está vendo se vai ter ou não esse grupo. A princípio, a gente não vai ter. Mas... Mas esse é um grupo que sempre teve, sim. É bacana a gente estar vendo isso, porque o que acontece? Hoje, a visão, né? Da FEB e tanto da Lúcia Erge, é de que a evangelização, ela não é só do jovem, ela não é só da criança. A participação da família, ela é muito importante nesse processo. Porque se nós não conseguimos, né? Reunir a família toda, como é que a gente vai conseguir que essa família, ela esteja integrada? Então, é importante isso. O mesmo tema adotado com a criança, adotado com o jovem, será adotado com os pais. Porque, justamente, esse vivendo em família, que a gente aprende, né? Cada vez mais. E, Matheus, como é que está também toda essa preparação também para as atrações do evento, né? Como é que está isso? É, a gente, como eu falei, a gente tem os espaços do grupo de estudo, né? E a gente também tem outros espaços. Então, a gente está planejando, não vou dar muito spoiler, mas a gente está planejando... No domingo de manhã, a gente pretende fazer um espaço de muitas atividades, assim, muitos jogos, até para a galera também dar uma acordada também, né? Não ficar muito ali passiva, né? Mas ficar mais ativo, assim. Então, vai ser uma série de atividades para a gente mexer bastante o corpo. E também vai ter oficinas, vai ter rodas de conversa que a gente pretende fazer. Uma das oficinas que a gente já confirmou é uma oficina sobre Libras, né? A língua brasileira de sinais. Eu acho que se a gente fala de inclusão, eu acho que é muito importante a gente aprender. Que é uma das línguas oficiais do Brasil, mas que a gente não aprende na escola, né? A gente acaba aprendendo só a língua portuguesa. E muita gente nem conhece, nem sabe da Libras, né? E aí a gente vai ter também uma oficina de Libras. E falar outras coisinhas também. Ele falou que não ia dar spoiler, mas acho que já dá aí para a galera dar uma animada, né? A gente fica... Acho que eu vou, hein? A pessoa fica interessada, né? E eu estava pensando aqui... Eu acho que uma coisa legal da gente falar também, Matheus, é da sua história, da sua relação com o evento, né? Porque a gente vê a gente engajada aí nos eventos e com certeza cada um de nós tem uma história, né? Tem assim... Ah, como é que eu cheguei com o Mel, né? Eu já fui participante, sempre fui trabalhador. Acho que é sempre legal ouvir essa parte também, né? Se você puder falar um pouquinho, acho que vai ser ótimo. Ah, eu adoro falar da minha relação com o Espiritismo. Eu cheguei num primeiro... Comecei a conhecer o Espiritismo através da minha mãe. Ela me levou, começou a me levar em alguns centros espíritas quando eu tinha uns cinco aninhos de idade. E o primeiro centro que eu comecei a frequentar, inclusive, foi o centro onde hoje acontece a Comel, que é o que é a EFA. Eu já estava... Já estava... É... Pelestinário, digamos assim. Comecei no EFA, só que a gente morava muito longe. A gente sempre moria aqui em Olaria, né? E o EFA fica em Gianópolis, mas a gente... Enfim, não conhecia muitos centros. Também frequentei Humildade Amor, Irajá, enfim. Só depois de muito tempo que a minha mãe foi descobrir que tem um centro aqui em Olaria próximo, né? Que é o centro que, desde os meus seis anos de idade até hoje, né? Hoje eu estou com 26. Então, tem uns 20 anos aí de espiritismo. Hoje eu frequento o Centro Espírita Luz e Caridade aqui em Olaria. Desde que a gente descobriu esse centro, a gente ficou. E aí, sou muito grata à minha mãe, né? Eu sempre falo isso para ela, porque é muito importante, assim, né? O movimento de espiritismo na minha vida. E... Então, eu chego com seis anos de idade, né? E eu comecei a frequentar a Comel em 2008, quando eu tinha 12 anos. Já estava começando ali a frequentar a Prima Cidade, né? Do meu centro, enfim. E aí, um dos evangelizadores, né? Tinha alguns evangelizadores no meu centro aqui, também faziam parte da Comel. Eles divulgaram, chamaram. E aí, eu e alguns outros jovens também, que também estavam frequentando ali a Comel. Ah, perdão. Frequentando o centro, né? Foram na Comel. E, assim, foi muito legal para mim. Eu achei, pô, fantástico, assim, né? Porque, até então, eu só conhecia, basicamente, três casas, né? E nem lembrava muito, assim, das outras casas que eu frequentei quando era pequenininho, né? Então, para mim, a minha realidade de movimento espírita era, basicamente, a minha casa ali, né? Então, foi muito legal, assim. Quando eu tinha 12 anos, comecei a frequentar a Comel e aí fui continuando. Mas eu só fui, assim, aí, né? Me interessei, né? Pela, sempre, pelo teatro, pelas artes. Aí, comecei a participar das peças que tinham, né? Na Comel. Geralmente, a gente sempre fazia peça. E aí, eu participei de algumas, mas nunca como trabalhador, assim, como estagiário, digamos assim, né? Estava ali como participante, como jovem, né? Em um grupo de estudo, mas também participava das peças. Mas eu só fui ser trabalhador oficialmente mesmo em 2021, quando teve a Comel virtual, né? Aí, na Comel virtual, a Erika, uma das trabalhadoras, né? Da Comel, da equipe de estudo, ela me chamou. Falei assim, ah, e aí? Vamos ser trabalhador? Tá na hora. Aí, ela me chamou e aí eu fui, né? Em 2021. Depois, né? No ano passado, com a retomada presencial também. Agora, continuo. Eu acho legal que esses eventos, assim, ao meu ver, eles são potencializadores da nossa presença e do nosso engajamento, da nossa atuação no movimento espírita, né? Porque é isso, assim, eu acho legal ouvir essas histórias, porque eu super me identifico também. No Conjevita, que é um evento dessa área, eu comecei da mesma forma. Fui como jovem e aí comecei a participar das sensibilizações, né? de teatro e tal, nas ambientações, e já tô, né? Acho que uns dois a três anos como trabalhadora também. Então, é isso, assim, eu sempre falo isso, eu sou muito suspeita, eu adoro eventos espírita, ainda mais eventos de juventude. Eu acho que é uma oportunidade, assim, como você falou, né? De dar essa integração com as outras casas, né? De ter essa troca com outros jovens ou qualquer que seja a faixa etária, um grupo de crianças, um grupo de responsáveis, de adultos, né? E eu acho que é isso, assim, essas histórias nossas, dessa alegria e de gostar tanto desses eventos, acho que incentivo outras pessoas a... Ah, poxa, acho que eu quero vivenciar isso também, né? Então, é isso, assim, o evento espírita, pra mim, assim, de confraternização, ele é muito rico e, às vezes, é uma porta de trabalho, né? Pro jovem, principalmente, dentro da sua casa espírita, né? Que ele vê que, no evento, ele tá podendo trabalhar e aí ele vê, pô, Mariano, será que eu posso fazer isso no dia a dia, né, do meu centro espírita também? Pode, né? Por que não? Então, é isso. Pô, Alice, você tava falando agora de como você começou a participar de encontros de juventude. Eu comecei no encontro de juventude da região, a Conjevita. Foi o primeiro encontro de juventude que eu participei. Eu lembro que, na época, eram mais de 100 jovens, era o encontro lotado, que eu peguei ainda a época do encontro lotado, né? Inclusive, quem foi meu primeiro facilitador de encontro foi o Cid. Cid, mandar um grande beijo pro Cid, né? Tá sempre aqui no nosso coração. Ele que foi o que mobilizou na época. O Alex participou, enfim. Companheiros que estão aí, hoje são facilitadores. Um também tá no grupo de alimentação, enfim. Mas foi um encontro marcante. E, a partir daí, eu fiquei motivado pra participar como trabalhador anos depois. Eu comecei pela área do administrativo, que era a área que eu comecei trabalhando na Comércio. Comecei na área do administrativo. E, depois, me engajei aí na parte do estudo. Hoje, também, participo da comunicação, também, do encontro. Que também foi motivada a minha participação na comunicação por causa do encontro. Que a gente tava vendo que precisava se comunicar com jovens. E é por aí. Esse é o famoso protagonismo juvenil. Começa por aí o protagonismo juvenil. Mas, Matheus, você tava falando, né? Que, nesse primeiro encontro que houve, né? Pra escolha do tema, não teve jovens, né? Presentes, né? E a gente tem notado que tem tido uma evasão de jovens no movimento espírita, principalmente após esse período de pandemia. Como é que tá isso na sua região? Como é que tá essa questão dos jovens, a movimentação dos jovens nas casas espíritas? Como é que tá isso aí? Você tem como falar um pouquinho pra gente? É, esse é um tema pra gente ficar bem atento, né? Eu acredito que, não só aqui na região, mas eu acredito que isso seja um padrão, assim, né? Geral, assim, das casas. Que, eu acho que são muitos fatores, né? Eu acho que a pandemia foi um deles, é claro, né? Eu acho que a gente acabou sentindo esse impacto. E eu acho que não foi só, nem só na juventude, né? Eu acho que foi um impacto em muitas casas. Muitas casas conseguiram se adequar bem ao trabalho emoto, virtual, né? E aí, estavam até fazendo reuniões cheias no virtual, mas depois, quando tentaram retornar ao presencial, sentiram esse impacto, né? Que o público não continuou, né? Muitas casas conseguiram até alcançar públicos de outras cidades, né? De outros países até. Mas, quando voltou para o presencial, não sentiu esse retorno. Eu acho que isso foi uma coisa em praticamente todas as casas, né? A gente sofreu esse impacto. Agora, mais especialmente falando das juventudes, a gente tem muitos fatores também, né? Eu acho que a gente vive... A gente vive num mundo muito acelerado, né? Eu acho que cada vez mais os jovens, principalmente os jovens das classes mais pobres, eles são muito impulsionados a terminar logo, sei lá, a escola, né? Algum tipo de grau de escolarização e ir para o mercado de trabalho, né? Ao mesmo tempo, também, outros que conseguem um acesso maior estão na correria de faculdade, né? Quem já fez ou está passando por isso sabe como que é cansativo, como que demanda, né? E fora os outros atrativos ou outras demandas do mundo, né? Eu acho que... Então, acaba que é realmente muito desafiador, muito difícil você ter ali o compromisso com a casa espírita, né? E fora também, eu acho que é uma problemática aí interna, né? Do movimento espírita, que é se a gente está realmente falando a linguagem jovem, né? Eu acho que isso não é nem tendo jovem. Assim, eu acho que é fundamental, é importante ter pessoas jovens conduzindo o trabalho de juventude. Eu acho que isso é importante, sempre que possível, obviamente, né? Às vezes tem casa que não tem um trabalhador para isso. Mas, sempre que possível, eu acho que é importante ter essa pessoa jovem como referência ali na casa, né? Mas eu acho que também não adianta só ser uma pessoa jovem. Eu acho que tem que ser uma pessoa jovem que consiga tornar aquele espaço um espaço que seja acolhedor e que seja interessante, né? Para as outras pessoas jovens, né? Senão, vai ser ali só mais uma pessoa jovem, só reproduzindo o discurso que ela aprendeu desde criança, né? Acho que isso vale uma reflexão, inclusive para mim mesmo, né? Acho que é uma reflexão que a gente precisa rever sempre a nossa prática educativa a todo momento, né? Para todos nós, né? Eu achei interessante o que você falou, assim, dividiu, né? Interno da casa espírita e externo do mundo, da sociedade, né? E eu fico pensando, né? Foi o que a gente estava conversando antes, de ter esse espaço garantido, né? A gente falar, ó, estamos aqui, tá? A gente tem esse espaço para vocês, a gente, né? Tá aí, quando vocês quiserem aparecer, as portas estão abertas, né? Então, acho que a gente fica nessa pressão, né? De querer resolver isso tudo. Isso foi uma coisa que me deixou pensando, realmente. Talvez, se a gente se esforçar internamente, para ter um interno, ou seja, o funcionamento da casa espírita de um jeito acolhedor, atrativo, né? Que uma linguagem jovem, com jovens trabalhando, né? E não necessariamente são jovens, como você falou, mas pessoas que estejam atualizadas e que estejam com o coração aberto para acolher, para aprender junto, né? E a gente, garantindo, tentou garantir, pelo menos, esse espaço interno, acho que aí as questões externas, geralmente, não tem como a gente resolver, né? Não está nas nossas mãos. Mas, realmente, esse esforço interno que a gente tem que ter, essa atenção, para pelo menos estar ali, com o espaço aberto, acho que o jovem, ele vai voltar, né? Ou vai participar conforme for possível para ele, né? E é aquilo, né? O equilíbrio, de não ficar forçando ninguém, né? Levando amarrado, porque não é isso que a gente acredita, né? Mas, também, tem que dar preocupação aí, Fon, está tudo bem? Está, ó, estamos aqui, tá? Qualquer coisa que precisar, nossa casa aqui está aberta, a gente está funcionando, estamos te esperando lá, né? Fiquei refletindo sobre isso, com a sua fala. Matheus, você tocou em pontos-chave, né? Isso até a gente vem falando muito aqui no Espaço Jovem, que é uma realidade. Existe um momento que o jovem também, ele hoje, com o mercado de trabalho que se encontra, onde existe uma disputa profissional muito grande, o jovem hoje, ele busca se qualificar. E aí é o momento em que os jovens, algumas vezes, têm que se afastar da casa espírita, principalmente no período de faculdade, para poder se capacitar ainda mais profissionalmente e até ajudar em casa. Então, existem momentos, sim, que o jovem se afasta, mas isso não quer dizer que o jovem não possa retornar. Por isso que é necessário que, durante esse trabalho todo que é desenvolvido de evangelização, desde a infância, que a casa espírita faça um trabalho para que esse jovem, ele seja integrado na casa espírita. Porque não é só evangelização. O trabalho de pertencimento, despertar esse pertencimento no jovem, não é já na fase jovem. Tem que ser na infância. Como eu costumo falar aqui, com pequenos gestos, pequenas atitudes, às vezes chamando o jovem para participar lá do... ou a criança, né? De fazer as sacolas fraternas da casa espírita, de também estar ajudando na reunião pública, não só com copinhos, mas também fazendo também a prece na reunião pública, também a reunião pública se tornando atrativa para o jovem, como você falou, né? Que tenha uma linguagem que seja não só para o jovem, mas para quem chega na casa espírita. Porque uma coisa que a gente tem que ter consciência hoje é que as pessoas que estão chegando na casa espírita não são pessoas que têm um conhecimento da doutrina espírita tão grande assim. Então, é necessário que a gente use uma linguagem que atenda a todos. A casa espírita é para atender a todos. E com temas também que sejam de interesse tanto da juventude espírita quanto daquelas pessoas que estão chegando na casa espírita. Temas que envolvam a questão familiar, a questão hoje até da depressão. É interessante você também estar vendo esse tema à luz da doutrina espírita. Como também está falando sobre a prevenção ao suicídio. Então, tem temas que nós temos que trabalhar, sim, principalmente nesse pós-pandemia. As pessoas nesse pós-pandemia estão mais sensíveis. A pandemia mexeu com os sentimentos, mexeu com o psicológico de muitos companheiros. Então, se hoje muitos companheiros não estão na casa espírita, não é porque eles não queiram. Mas é porque houve toda uma questão, às vezes, da gente ter que cuidar da família, cuidar de um familiar, questões de trabalho que também mudaram, ou questões psicológicas. E aí, como o Matheus falou, entra a questão do acolhimento. Se a gente quer que o nosso trabalhador da casa espírita, o nosso jovem retorne ao trabalho, a gente tem que acolher, fazer aquela ligação, ligar para aquele companheiro, perguntar se ele está bem, se está tudo certinho, se ele está precisando de alguma ajuda da casa espírita. Isso é o principal, gente. Isso é o principal. Que é o que Jesus fazia conosco. Jesus conversava, Jesus dialogava. Era amor. A gente tem que buscar sempre, estar agindo com amor, com todos aqueles que fazem parte da nossa casa espírita. E também, com relação à questão do jovem, deixar que o jovem, ele venha parar o trabalho no momento dele. A gente não pode também ficar forçando o jovem a estar indo para o trabalho. Ele vai vir para o trabalho se ele se sentir acolhido, se ele se sentir pertencente àquela instituição e se aquele jovem se sentir preparado. Pode ser que ele pareça que está preparado, mas às vezes psicologicamente, emocionalmente, ele não está. E aí a gente tem que entender isso. Mas voltando ao tema que a gente estava falando aqui, que é a Comel, eu queria, Matheus, que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi a Comel no ano passado. Você estava comentando que foram 60 e poucas pessoas que participaram. Como é que foi a Comel no ano passado? Essa retomada lá da Comel. Como é que foi isso? Foi muito bom. A gente teve 68 pessoas inscritas. O que, comparado com o evento... Você estava falando que você pegou a época dos eventos que lotavam, que bombavam. Comel também bombava. Era mais de 100 pessoas de longe. Comparado com a antideponemia, a gente teve uma queda. Mas a gente já estava esperando isso mesmo. A gente ficou até surpreso. A gente estava contando com 50 para baixo, mas a gente ficou até surpreso positivamente, porque superou a nossa expectativa de participantes. Então, foi muito bom. Foi a Comel do reencontro. Então, a gente teve pessoas voltando, participando, porque em 2021, no virtual, a gente teve bem pouca adesão, o que também é esperado. Nem todo mundo ou se sente atraído por esse formato, ou tem sequer possibilidade, realmente, de participar. A gente sabe que não é acessível para todo mundo. Então, foi realmente o Comel do reencontro. Muita gente voltando a participar. E pessoas novas chegando também. A gente conseguiu perceber ali algumas pessoas chegando pela primeira vez e que já falaram que adoraram, que vão voltar esse ano. Então, foi realmente muito, muito bom. E, Matheus, no caso, já começaram as inscrições para a Comel. Como é que as pessoas podem estar se inscrevendo para participar da Comel? Todo mundo pode participar? Qual é a faixa etária que pode participar da Comel? Sim, muito bom. Sim, sim. A gente tem as faixas etárias muito semelhantes com a estrutura da Comel. Então, a gente tem aí o grupo dos pequenos companheiros para as crianças até 10 anos. A gente tem o grupo do pólen para 11, 12 anos. As sementes, de 13, 14 anos. As flores de 15 a 17. Colheita, de 18 a 20. E os tarefeiros, a partir de 21 anos. E é claro que se você também seja jovem ou uma pessoa mais velha, enfim, quiser participar como trabalhador, também vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. É só você se inscrever. Você pode seguir lá nossas redes sociais. No Instagram, a gente está como arroba com mel, underline rj. E aí, lá vai ter, no link da descrição, na bio do nosso perfil, vai ter o formulário para você se inscrever. Aí é só você fazer a sua inscrição e fazer parte do nosso evento. A nossa inscrição, esse ano, ela, obviamente, incluído aí as alimentações, né? Gente, a comida é muito boa. Tem café da manhã quando você chega. Tem almoço, tem lanchinhos. Enfim, a gente está para os dois dias, né? R$40. E aí, se você quiser, com a camisa do evento, vai para R$65. E aí, é só fazer a sua inscrição, realizar o pagamento, né? E você está inscrito. A gente vai entrar em contato com você para você participar. Matheus, eu vou fazer uma pergunta para você. Qualquer jovem ou qualquer pai de qualquer local, qualquer adulto, pode se inscrever na Comel? Pode, pode se inscrever na Comel. Vai ser muito bem-vindo. A gente já recebeu até pessoas, assim, de outras regiões também, né? Assim, aqui do Rio de Janeiro, que foram visitar. Teve uma época também que eu fui visitar o EMEI, né? De Irajá. Aí, teve uma galera que também participou também. Uma galera de Irajá que veio também para a Comel, né? Enfim. Aí, esse intercâmbio, esse fluxo é muito bom, né? Mas... Tudo está liberado aí para a galera espírita poder conhecer. E se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com a gente, pelas nossas redes sociais, tá? Mas vai ser muito bem-vindo, bem-vinda. A gente vai estar divulgando também nas nossas redes de espaços jovens, né? Porque a galera que escuta a gente aqui está mais acostumada. Ah, eu não achei a Comel. Tá tudo bem, gente. A gente vai estar divulgando no Facebook, no Instagram. Então, vocês vão ver também na nossa página, né? O link para a inscrição do Evel, que a gente vai divulgar o cartaz por direitinho. E se você quiser se inscrever nesse momento, na Comel, é muito simples. É só você ir ao Instagram da Comel, que é commel__rj, ou se inscrever através do link bit.ly barra commel2023. Repetindo, bit.ly barra commel2023. Lembrando que o evento irá acontecer na rua Capitão Bragança, 82, em Higienópolis, pessoal. Nos dias 29 e 30 de julho, tá? No horário de 8 às 18 horas. Então, galera, não percam. São dois dias. Você que adora a Comerge, gente, é o momento de estar presente em mais um encontro de juventude. Porque poucos são os encontros de juventude que nós temos. Então, a gente tem que aproveitar. Mesmo que você seja de outra região, participe. Aproveita, participe, porque vale a pena. Inclusive, eu vou dar uma passadinha lá na Comel, né? Pra conhecer a Comel. Porque tem tanta coisa boa aí que tem, principalmente ir lá. Ele falou de almoço, né? Passar lá, almoçar, que não pode faltar. Comida não pode faltar no encontro espírita. E, claro, também tá vendo também como é que tá sendo esse encontro. Matheus, a gente está chegando ao finalzinho do Espaço Jovem. Mas antes, a gente queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do programa Espaço Jovem. Então, galera, foi muito bom estar aqui com vocês, assim, né? Aguardo também, não só o Léo, mas como a Alice também, serão muito bem-vindos lá na Comel. Mas também todo mundo que estiver aí, A gente... E já que a gente tá falando, né? Que lado a lado a gente reconstrói a vida, né? Eu acho que a gente... É uma oportunidade, né? Dada pra gente aí pelo Espiritismo, né? Pelo nosso irmão Jesus. Pra gente estar sempre refletindo sobre a vida, né? Sobre como que a gente se coloca na vida, né? Entendendo que essa vida é uma oportunidade de reconstrução coletiva mesmo, né? Que a gente não tá... A gente avança bem pouco sozinho, né? A gente... Nós somos seres humanos, somos seres coletivos, a gente vive em sociedade. Então, eu acho que o convite que fica pra gente é pra gente realmente... É... Quase estar sempre reconstruindo e avançando coletivamente a vida, né? Entendendo que é importante a gente cuidar do outro, mas também é importante a gente cuidar da gente mesmo pra gente estar forte, pra gente estar bem, pra gente estar saudável, pra também poder cuidar do outro, né? E... Entendendo, lembrando sempre que a gente nunca tá sozinho na vida, né? Então, a gente... Precisa muito cultivar, né? Num mundo como hoje que a gente vive muito... Que preza muito o individualismo, né? O egoísmo. Eu acho que vale muito a pena a gente estar sempre reforçando nossos laços de solidariedade. Então, fica aí. O convite mais uma vez pra gente se ver aí, seja na Comel, seja em outras construções do movimento espírita. Matheus, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem. E antes da gente terminar o programa Espaço Jovem de hoje, nós gostaríamos de aproveitar e fazer um convite, né? A área de educação espírita do Sérgio estará realizando no próximo dia 24 de junho o Ocupa Sérgio, Ocupa Jovem. O que seria isso Ocupa Sérgio, Ocupa Jovem? É uma visitação à federativa. Porque grande parte dos jovens não conhece a federativa que é o Sérgio. E o Sérgio também é a nossa casa. A FEB é a nossa casa matre e o Sérgio é a nossa casa estadual. Então, pra você que não conhece o Sérgio, não deixe de estar vendo lá no Instagram a programação que vai acontecer do Ocupa Sérgio. Ocupa Sérgio vai ocorrer no dia 24 de junho, de nove ao meio-dia. Vai ter música, vai ter bate-papo, espaço de relaxamento, enfim, é o dia, gente, pra você conhecer a nossa federativa. E, claro, está também a tarde participando da Juventude Espírita. Que, assim, a gente tem que conhecer as nossas raízes. E o Sérgio também faz parte dessas raízes do nosso movimento espírita. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! Rádio Rio de Janeiro 51 anos A emissora da Fraternidade P. A emissora da Fraternidade M� A emissora da Fraternidade